Ei, é você mesmo, se tem algo que você não deve esquecer, é que você é muito especial, principalmente aos olhos do nosso pai. E aí, eu tenho que contar uma mamãe, agora é uma mamãe. Vamos ver, minha irmã vaina para uma mamãe porque eu sou bebe. A alguns dá pra sair de você. Pianta! Ai, 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 ai. Vamos! Eu sou capaz de falar! T Piet. Estamos... Como você se chama? Como você se chama? Como você chama? Como você chama? Como você chama? Como você chama? Vocês vão fazer barras, né? A ver, amigos Como você vai para lá? Porque aqui tem que ser barras Têm que chutar todo o limão e ser... Para que veas como chupam o limão A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... 1... 2... 3... Acuérdense, acuérdense... Por su bebe, por su bebe tiene que ganar Armando, vamos separando su bebe Acá... 1... 2... 3... 4... 5... Ya... Ya... Já... Sim, 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 sim.